Olha que estilingada do menino para o Esteves, do Esteves, para a boca do gol, o Sabino tira! O Willian sem querer atinge o goleiro Arthur. O Willian veio fechando no carrinho para tentar a finalização, acabou atingindo o goleiro do Curitiba. Mas que passe, hein? Gabriel menino para o Esteves lá na ponta da medida. Olha só, o Esteves cruzou por baixo. E o Willian tentou recolher a perna. Deixa eu dar uma passada na central do apito. Sandro Meirahit, boa noite para você. Pode até falar para a gente um pouco sobre o estilo de arbitragem do Ramon Abate? E se cabe cartão, de repente sendo chamado no vídeo, se foi acidente de trabalho. O que você viu no lance, Sandro? Olá! Olá, com o Galete, o Alexandre Lozete. Um prazer estar com vocês. Boa noite a todos em casa. Não, realmente isso aí foi acidental.